Vamos botar pra ferver É que tu não sabe Tá rolando a badernagem Se quiser é só comparecer Já chamei toda a cidade Pra sentir essa liberdade E pro tédio desaparecer Tum, 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 tum Faz meu coração Tum, 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 tum Tira o pé do chão Faz meu coração Tum, tum, tum Tira o pé do chão Aqui não é pra conter Teu lado selvagem e tem cada personagem Hoje vamos tudo enlouquecer Aqui não vai ter maldade, tem pura felicidade Tem que sentir o som te aquecer Tum, 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 faz meu coração Tum, 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 tira o pé do chão Tum, 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 faz meu coração Tum, 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 tira o pé do chão Na, 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 na Agora desce e rebola no chão E representa a nossa geração Esse meu canto vocês ouvirão Vai bombar do litoral até lá no sertão Tum, 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 faz meu coração Tum, 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 tira o pé do chão Tum, 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 faz meu coração Tum, 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 tira o pé do chão Na 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 na, yeah